Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi O bom de tudo te pegou piranha, não mente pra mim Vem, 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 vem Com essa xera, 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 com essa x Vem com essa xereca E não foi só eu que peguei O bom de tudo de perrogena O bom de tudo de perrogena E não vende pra mim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Com essa xereca, essa xereca, essa xereca быть Vem, 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 vem Com essa xereca, não foi só eu que peguei Não foi só eu que te vi O bonde tudo te pego partnered Não vente pra mim Não foi só eu que peguei Não foi só eu que te vi O bonde tudo te pegou partnered Não vente pra mim Com essa xereca Vem, 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 com essa xereca em mim